Muito bem, você sabe o que é isso, Excel? São mangas! Não são? Isso mesmo. É um material publicado com grande aceitação neste país. Porém, sua história é vulgar e de baixo nível! No mundo novo não haverá espaço para este tipo de lixo. Em antecipação a este dia glorioso, eu te ordeno que extermine os criadores deste material inútil.